A administração municipal de Benjamim Constante do Sul quero parabenizar pela passagem do dia do Colônia Motorista a todos os nossos agricultores, todos os motoristas aqui do município de Benjamim Constante do Sul, da região, do nosso estado e do nosso país as duas classes, que uma que produz e a outra que transporta e estão desenvolvendo, ajudando e contribuindo para o desenvolvimento dos nossos municípios trazendo alimentos a todas as cidades do nosso país o agricultor que passa por muitas dificuldades climáticas, estiagens não percam a esperança e a fé de produzir sempre o alimento para os nossos habitantes que moram na cidade e o motorista que transporta incansavelmente nas estradas enfrentando perigos, estradas péssimas, não desistam então o nosso agradecimento especial a todos os agricultores a todos os motoristas, em especial aqui de Benjamim Constante do Sul